E amores, estamos iniciando Mais um vídeo aqui pro canal Amores, hoje é quinta-feira, só que aqui é a feira livre Da minha cidade, foi antecipada pra hoje Porque o dia normal é sábado Só que por conta do feriado A feira foi hoje, e eu quero mostrar pra vocês Umas roupas que eu comprei lá Mas calma aí A casa já começa, tá daquele jeito, gente Tá numa bagunça, então começou a mexer ali na planta Olha como ficou ali, todo sujo Mas daqui a pouco eu vou passar um paninho aqui na casa Chegou nesse estante Da feira também, né mãe Dá um oi pessoal, mãe Dá um oi, tô E deixa eu mostrar pra vocês o tanto de roupa Gente, graças a Deus eu já comprei Ó, pra isso Espera que já já vou mostrar pra vocês, né Comprei isso aqui também, ó Isso, isso Pera que eu vou mostrar pra vocês Sofia tá ali brincando Brincando não, tá Sofia tá ali assistindo Água de cana Água de cana? Água de cana É o caldo de cana Dá um bug na minha mente também Pois é, amores E olha, aqui a pancada tá uma baguncinha ainda Porque a gente... É, ó gente, isso aqui A gente chama de caldo de cana, né Eu que chamo cana de açúcar É mãe, eu chamo cana de açúcar do cana Eu falo cana de açúcar Mas não é o caldo de cana de açúcar, entendeu? Mas faz açúcar Caldo de cana Eu acho que é caldo de cana que fala mesmo Aí na sua cidade vocês chamam de quê, gente? Obrigada, Diego Não precisava, né? Mas tudo bem Olha, gente, como é Ele fica verdinho, né? Depois de um tempo Depois de um tempo, não É Na hora, né mãe? Ele fica mais clarinho E depois escurece sim Ele escurece sim Ele é mais claro Quando é tirado da cana, né? Quando a cana é espremida Aí depois ele fica nesse tom mais verde escuro Né? Eu observei isso Como vocês viram nas filmagens aí no início A gente tava lá na feira, né? Aí a gente passou lá na barraquinha Foi, é Aí a gente passou na barraquinha pra... Porque assim, a gente tinha passado Uma barraca de pastel, né? Tinha comprado um pastelzão Que eu já tava ali comendo Com caldo de cana Que aqui o pessoal tem o costume de comer assim Eu prefiro comer o pastel com refrigerante Mãe prefere comer o pastel com café, né? Mãe tomando café Eu prefiro refrigerante Com refrigerante também Diego com cano de açúcar Vocês preferem comer... Cano de açúcar Caldo de cana E aí, gente? Vocês preferem comer o pastel com o quê? Caldo de cana, café ou refrigerante? Qual desses três aí vocês preferem? Vamos ver aí Porque aqui são três, né? Gostos diferentes E ainda tem Pois é, amores Aí o que a gente tá preparando hoje pro almoço, gente? Uma feijoada Vai sair mais tarde a feijoada hoje Por quê? Porque a gente acabou atrasando, né? Por conta da feira Aí eu coloquei a toalha aqui pra secar, né? Porque tá chovendo toda hora também Tá dando uma neblininha Que é isso O cheiro, gente E tá aqui na casa todinha Vocês precisam ver o cheiro aqui Tá um cheiro de feijoada na casa toda Vou falar pra vocês Mãe boa é assim Passei o outro ali na rua Desse o cheiro de feijoada Falei com ela Hoje já tá lá Preparando a feijoadinha Amanhã é assim mesmo A gente volta pra arrombar A gente volta pra arrombar Fala aí, ó, Diego É isso Agora eu vou mostrar pra vocês as roupas, né? Que eu acabei comprando lá na feira Lindas, gente! Gente, eu já tinha gravado aqui Mostrei pra vocês todas as peças Quando fui ver Não estava filmando Vou ter que começar tudo de novo Bom Vou mostrar pra vocês As peças de roupas Que eu comprei hoje lá na feira Comprei esse casaco aqui, gente Com a imitação da Gucci Que Gucci não ia ser 60 reais Aí comprei esse casaco aqui Pra valininho Que é um suéter Esse outro aqui também Esse aqui foi 70, né? Foi o mais caro E o material também é diferente Comprei hoje Esse shortinho verde, né? O tom de verde militar Que eu não tenho nenhum dessa cor E do material bom, né? Essa calça aqui, gente 30 reais Que linda, né? É um material assim na alfaiataria Mas tem elástico, né? Elastano, que fala? Elástico? Tem elástico Comprei essa calça Eu não sei se é muito calçambu Ai, gente, como é que fala? O modelo dessa calça Que é uma calça Essa aqui Ela é mais folgadinha Ela fica assim Bem, né? No resne aqui Bem apertadinha E dela assim É mais folgada Só que não é aquele folgado exagerado não É na medida certa Depois vocês vão experimentar E eu vou mostrar pra vocês Ela custou 30 reais Peguei esse outro modelo também Com 30 reais Ó Que é do mesmo estilo 30 reais Não foi cara Bem baratinho Peguei essa camisa Esse propede, né? 10 reais Peguei na cor preta Comprei essa calça pra Heitor Tamanho um ano 50 reais E ela estica bem Peguei tamanho um ano Que ele já vai usar Ele já vai usar por agora, né? Peguei essa calça pra Sofia Tá aberta aqui, gente Porque eu tava experimentando dela E pensa numa calça Que ficou perfeita no corpo de Sofia Eu nunca tinha comprado uma calça Que vestisse tão bem em Sofia E ela ainda tem um negocinho Aqui de ajustar Nem precisou ajustar Ficou perfeito Tamanho 8 Com um tamanho 8 assim Perfeito pra Sofia Ó A medida dela Cai mesmo Perfeito Cintura Gostei da cor dela Né? Vai ficar lindo pra Sofia Né? Ela custou 70 reais Peguei também Esse casaco Nesse tom aqui, né? Terra porta, né? Que fala Que eu não tenho nenhum casaco Nessa cor Peguei essa blusa também Nessa corzinha assim Ela é tipo uma blusa assim Mais curtinha assim, né? Uma blusa de frio Só que ela tem essa cor linda, gente Que eu vou mudando muito assim Os tons de cores Eu tô vendo essas cores mais neutras, né? Eu acho muito bonito Essa aqui foi 15 reais Esse daqui, gente Pasmem 10 reais Bola, né? Alca Esse tonzinho de verde Com esse material Perfeito Igual aquele Custou 10 reais Esse daí Peguei também Esse casaquinho Que é o mesmo Daquele da Da cor terra cota Que esse aqui também Custou 30 reais Foi o mesmo valor daquele Eu achei linda Essa cor, né? Que é um tipo Off-white Amei também Deixa eu ver se eu tô esquecendo Mais alguma peça Não As da semana passada Gente, eu não vou mostrar As compras que eu fiz Na semana retrasada Eu não vou mostrar Nesse vídeo Tem vídeo aí, gente Eu acho que é o penúltimo vídeo Não, deixa eu ver Vocês tem que botar uns dois vídeos aí atrás Que vocês vão ver As compras que eu fiz na feira E também Esse sutiã A gente fala Sutiã Tem que falar Sutiã Aqui é sutiã Peguei esse Foi 25 reais Eu acho que ele é bem reforçado A menina disse que ele é muito bom Porque a gente que tava amamentando Os seios da gente Depois diminui Depois fechei Eu peguei no tamanho GG Espero que siga, né? Peguei também meias, né? Pra ir todo Quem tá precisando Peguei esse Quanto de derrapante Pra eles usando no dia a dia E esse daqui Pra quando ele sair, gente Que é uma meia assim Só preta mesmo Pra usar por baixo da calça Vai ficar perfeito, né? Porque essas assim É muito decorada Eu não gosto Eu gosto pra sair uma coisa assim Mais lisa, né? Fica mais chique É isso, gente Essas foram as minhas comprinhas de hoje Vocês gostaram Aí agora O que eu vou fazer? Ah, antes Deixa eu explicar pra vocês Na semana passada Como vocês viram Eu tinha feito as compras E tinham duas peças Que inclusive vocês comentaram Eu vi comentários Que estavam falando Exatamente como elas estavam Ó Aquele macacão bege Que eu peguei na semana passada Que ele custou 120 reais Só aquele macacão Eu troquei ele E também Aquele casaco branco Vocês lembram? Que ele tava apertado, gente No braço Não tava me incomodando Troquei também Junto essas duas peças Dava 200 reais Vou mostrar pra vocês O que eu comprei hoje Com 200 reais Na mesma barraca Eu peguei Eu peguei, ó Essas duas calças jeans Essa calça bege E esse short, gente Custou 200 reais Não valeu super a pena Ter feito essa troca? Pra mim, gente Foi Valeu super a pena Né? Foi muito bom, né? Troquei quatro peças Muito bom E agora eu vou experimentar As peças E mostrar pra vocês Só que antes, né? Eu vou almoçar Ok? Então já tá com fome também Vou dar almoço pra Sofia também, né? E aí depois eu venho mostrando pra vocês, né? O provador Vou provar pra vocês algumas peças Não vou provar tudo, né? Não garanto todas as peças Mas eu vou mostrar as umas Que vai ficar bem legal Olha como tá bem Ó, gente Esses tonzinhos São bem chiques, né? A menina está começando Criar mais gosto, né? Bom gosto pra roupa Gente, olha que perfeição Esse jeans 30 reais, gente Muito bom, viu? Foi muito bom ter ido lá Ó esse da semana passada Meu Deus do céu Graças a Deus, viu? Muita pecinha bonita Né? Depois eu vou experimentar pra vocês verem Direitinho Fiquei devendo pra vocês Ai, Jesus E ainda vou mostrar, gente Usando a sandalinha Gente, eu já tô me imaginando Usando essa calça Aquela sandalinha preta E uma blusa dessas que eu comprei Meu Deus, vai ficar top demais Agora, né? Dona de Nalva Vamos almoçar, né, mãe? Vamos almoçar Ô, gente Já tá dando banho, gente Tô tampando aqui, gente Pra não ver Nesse patinho Ainda bem que o meu Tá dando banho nele Graças a Deus E olha como ficou perfeita A feijoada que a manhã Preparou, gente Muito bom, né? Tá bem gorda Do jeito que eu gosto E, gente Daqui, ó O que eu prefiro comer É só mais a linguiça mesmo Né? E o arrozinho Gente, não repara no fogão Porque nem tempo de limpar Esse fogão é tipo E vocês sabem que eu não gosto De cozinhar com fogão sujo Mas hoje não teve jeito Né? Vou deixar pra limpar ele Depois do almoço E é isso, amores Agora eu vou almoçar E o arrozinho já tá tomando O banhozinho dele Viu, mãe? Deixa eu pegar ali Né? Vou dar almoço também Pra Sofia E é isso, amores Sofia tá ali assistindo Os desenhos dela Eu peguei Coloquei o colchão ali do lado Né? Porque eu tava atrapalhando A gente aqui Andar aqui pelo quarto E ali ficou melhor Né? Ficou mais espaçoso aqui Durante o dia É isso A bagunça que eu fiz É que eu vou colocar Tudo lá dentro do quarto Que a gente vai almoçar agora Bom, gente E o primeiro lugar É esse Né? Luzinho com gola alta Os tonzinhos de verde Aí eu coloco a blusa Aqui por dentro da calça Né? Um saltinho Segundo look Mesma calça Que eu tava antes Agora com essa blusinha Preta Que a gente comprou É uma semana retrasada O que vocês acharam? Bem, né? Nessa saudade, gente Ela é muito Deixa assim Bem chique, né? Bem confortável Lembrando, gente Que eu comi Né? Uma pratada Feijoada, né? Então a barriga aqui Tá bem lichada Mas, ó O que vocês acharam? Top, né? Ficou bem Gostei Ficou bem Eu tô sentada Terceiro look Bom, esse é o terceiro look Já é outra calça É a mesma calça É a calça desse estilo, né? Dois colarinhos Mas dá uma camiseta De dez reais Ó Vem, dá pra gente Usar assim Sem o Sem a blusa, né? Sem o tipo blazer Acho que isso é um blazer Ó Ó Um camiseta De dez reais Com o cozinamento Tá feio É o Com a calça Acho que é calça Mundo, né? Gente, eu não sei o nome Não sei o nome Dessa mulher de calça Mas, ó É tinto aí Aí, ó Posso precisar também Com a calça Pronto, ó Pronto Um aqui já ficou Outra Não sei se Com o picô, né? Com essa cor Que que vocês acharam? Não Entendi Pronto, já me falou Ficou legal, né? Ficou rodinhas Trinta reais Bom dia Bom dia Banda de mara Ficou legal Ficou legal Hoje, quem mora O que? Ó Só te saia Eu nem coloquei A assinada minha direita Mas dá pra vocês Pegando moção E é uma outra proposta totalmente diferente, né? Calma aí. Outro look. Olha, gente. Proposta totalmente diferente, né? Uma calça no estilo alfaiataria, na cor bege. Estão gostando? Não é uma calça apertada, como eu tinha muito tempo de usar, né? Estão gostando? Olha aí, gente. Uma camiseta de 10, calça de 30, gente, um look de 40 reais. Outro look. Esse aqui, gente, é um tomara pintar. Esse aqui é um sutiã. Vou colocar o cabelo aqui pra vocês verem como é que fica, né? Eu não vou usar com sutiã, né? Vou usar com o tomara pintar. Mas olha, tem esses bolsinhos aqui. Eu tenho que mandar apertar aqui na cintura. Cintura tá bem folgada. Olha. Vou colocar o cabelo aqui na cintura. Vou colocar. Vou colocar um cintura aqui também, né? Então, ó. A gente não pode experimentar tudo, né? A gente não pode experimentar tudo, né? A gente não pode experimentar todas as roupas, não, né? É. Dei pra vocês terem mais ou menos uma noção, né? Tem muito look, ó. Tem muito look aqui ainda, graças a Deus, né? Muita roupinha, gente. Agora eu tenho roupa, ó. Esse aqui mesmo é lindo. Ó, esse tomara que caia. Cadê? Olha pra isso que lindo. Tando ele, ó. Ficou show também. Agora eu fiquei impressionada mesmo. Foi com as calças jeans, né? Em especial. Gente, olha a lavagem desses jeans. Ó. Um jeans muito bonito, gente. Ó. Muito bom. E é isso. Vocês vão ver a vestida, né? Se Deus quiser. Nem experimentei também essa outra calça. Porque também não vou usar tudo. Porque senão vai ficar até sem graça depois que eu usar. Vocês já vão ter visto, né? Me visto usar. Então... Quando eu for sair, eu vou mostrando, né? Conforme eu for usando as roupas, eu vou mostrando a vocês nos vlogs, né? Hoje também. Eu tenho que lavar esse cabelo. E o pior que hoje tá frio. Acho que vou deixar pra lavar amanhã. Tô com... Daquele dia ainda que eu fiz a progressiva. Quem me acompanha no Instagram sabe, né? Qual foi o dia que eu fiz a progressiva no meu cabelo. Foi depois... Foi um dia depois do que eu fiz o de manhã. Né? Gente, ó. Blusa linda, né? Perfeito. Agora eu vou organizar essas roupas. Guardar tudo. Né? Vocês vão ver. Gente, tá pesa. Uma mais linda que a outra. Agora é bom, né? Quando a gente compra muita roupa. Porque quando a gente sai, a gente nem fica estressada. Porque, gente, é tão ruim, né? Quando a gente vai sair e não tem nenhuma roupa, assim, pra poder usar. Né? Bem complicado. E quando a gente compra bastante roupa e tem, assim, pra poder usar, é bom. Chega a dar um ano de sair. Deixa eu vestir essa blusinha aqui. Pra vocês verem como é que ficam lindas essas cores. Um, dois. Ó. Que linda. Gente do céu. Que blusa linda, gente. Ó. Vou afastar um pouquinho. Gente, olha... É porque aqui eu tô com o vestido por baixo, né? Vou colocar uma calça só pra vocês verem. Só pra vocês verem essa blusa com uma calça jeans. Gente, olha só quando você coloca uma calça jeans embaixo, ó. Porque ela é uma blusinha. Ela é uma blusinha, assim, mais curtinha, né? Mas olha a diferença que dá. Olha que tá até escuro. Mas olha... Que luxo, né? Uma blusa de 15 reais. Já vai, mãe. Pessoalmente, vocês não tem noção de como essa peça tá linda, sabe? Tá bem mais arrumada, pessoalmente. Gente... Mudei o look na... Assim... Gente, outra Denise, né? Ó. Então tá chorando, gente. Vou dar uma paradinha aqui. E é isso. Tô muito feliz. Encontrei agora, gente. Já vai dar... Era umas oito e pouca quando eu levantei. Aí eu fui lá tomar meu banho e lavar o meu cabelo, gente. E olha pra isso. Como ficou bem lisinho meu cabelo. Ó. Pra vocês verem como tá bem lisinho. Ó. Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo partir aqui. Ó. Como tá bem lisinho. Ficou bem liso. Essa progressiva ela é muito boa, gente. E eu retoquei ela já... Já tava com mais de três meses, né? Porque eu tinha retocado muito mais, eu acho. Porque de quando eu moro aqui em Anca eu retoquei. Deixei passar muito tempo. Né? Do retoque. Mas olha pra isso que tava limpido de tão liso, ó. Ó. Pra isso. Vou deixar essa cara atualmente, né? Vai ver perfeitinho aqui, ó. O brasileiro com muito amor, com muita paz. E hoje eu tenho que ir lá no correio pegar a minha box da Gold, né? Porque... Chegou, gente. Só que eles vieram entregar e eu não tava aqui. Foi bem no dia que eu tava na casa de manhã. Né? Então eu tenho que ir lá pegar hoje. Como é que eu comecei a gravar essa, né? É. Comecei a gravar cedo. Olha. Olha pra gente como tá tão lisinho. Ó. Agora eu vou usar o tônico, né? Hoje eu usei toda a linha do tônico poderoso, aquela linha poderosa. Que ele é muito bom pro crescimento do cabelo. O crescimento e fortalecimento do cabelo, né? Eu usei ela hoje. É porque eu tava doida pra testar, gente. Era o pós-química, né? Que eu não tenho. Que é muito bom a gente usar depois de farra progressiva. Só que tava no correio, né? E aí eu fiquei com medo de deixar pra lavar mais tarde. Porque hoje tá frio ainda, viu? Tá muito frio. Aí eu falei, moço, eu vou lavar logo. Depois eu... Eu testo ele. E ontem me deu um pico de energia. Vocês não tem noção. Me deu um pico de energia. Eu limpei a casa todinha. Passei quando não tá da noite. Né? Já adiantei logo pra hoje e tá mais tranquilo. Gente, se você não traga nenhum, não vai trabalhar? Então, né? Tem mais um ajudante aqui. Vai! É, eu tenho que adiantar algumas coisas. Já vou conseguir adiantar hoje. Amor. Vai se o pincelar o dente, vai? Então, gente, ela acorda e já vai pro chão, gente. A casa tá bem limpinha. Tá bem tudo organizado. Ai, coloquei agora um cafezinho aqui no fogo. Ixi, Marinha. Ele fez cocô que chega e tá vazando. Um cocô agora que chega e tá vazando. Bora, menininho. Tilatou. Tilatou. Vai, amor. Escovar o dente. Depois seu pai sair do banho, você vai escovar seu dente. Ai, gente, cabelo molhado. Dá um pouco de agonia, viu? Mas é assim mesmo. Né, Itô? Fala. Oi, pessoal. Não, 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 não. Não quer pegar o cabelo. E já tomamos nosso café, né? E hoje, né? Eu nem falei com vocês, mas hoje, ó, dia de fazer a sobrancelha. Gente, olha a minha sobrancelha como que tá bem cheia. Eu acredito que tá assim, porque assim, quando a gente aplica o tônico, quem me acompanha no Instagram, quando eu aplico o tônico, podem observar que desce um pouquinho, ó. E nessa parte que desce o tônico, ó, vocês podem observar que nasce muito cabelo. E eu acho que é porque quando a gente vai usar o tônico, acaba descendo, escorrendo pro rosto, a gente passa assim, eu acho que espalha na sobrancelha, né? E também eu sempre uso o serum, né, que é da linha Poderosa também, de vez em quando. Quando eu lembro, né, eu passo. Gente, eu achei bem cheia a minha sobrancelha, ó, pra isso. Pois é. E meu cabelo já tá secando naturalmente. Ó. Eu nem usei secador, nem nada. O cabelo seca naturalmente. Pra vocês verem o resultado. Lá no Instagram eu mostrei, né, ele chega a tá belezinho. Inclusive eu parti, ó. Você pode observar, gente, ó. Tá belezinho. Tá até molhado aqui ainda, ó. Não tá 100% seco. Mas ele ficou bem lisinho, graças a Deus. Sabe o que é que eu já observei? Olha só, e vou dar essa dica pra vocês também. Ó. Muitas influenciadoras, elas, por não saberem utilizar secador e chapinha, elas estão com essa modinha de querer fazer progressivo usando aquela escova secadora, gente. Aquela escova secadora, ela danifica muito o cabelo. Muito mesmo. Vocês deixam pra usar aquela escova secadora, né? Quando vocês forem viajar, que vocês não quiserem levar secador, chapinha, levar muita coisa, tudo bem, você pode usar ali. Mas não use com frequência que ela não, porque ela danifica muito as pontas do cabelo, né? E eles estão observando que elas estão começando a aplicar progressiva desse jeito. Além de não dar um resultado bom, acaba danificando o seu cabelo se você não saber usar. Vocês lembram que quando eu comecei a usar, eu usava ele com o cabelo muito molhado, até vocês me alertaram. Aí depois eu comecei a pesquisar sobre essa escova. E aí eu fui vendo que não podia usar daquela forma, né? E eu vi muitos relatos, né, de cabelos, assim, bem danificados usando aquela escova secadora. Então tem que ter o máximo de cuidado, usar uma boa proteção térmica, pro cabelo não acabar danificando. Então quando a gente faz uma progressiva usando o secador e a chapinha, é claro que o resultado vai ser bem melhor, né, gente? Você já viram alguém que trabalha em salão de beleza usando uma escova secadora daquela? Não, gente, porque não entrega um bom resultado, entendeu? Vocês podem observar, ó, que cabelo aqui ficou lisérrimo, né? Porque, gente, você tem que fazer uma boa escova quando você tá aplicando a progressiva. Que aí dá um bom resultado, né? E é isso. Então, gente, evitem estar usando com muita frequência aquela escova secadora, né? Vocês vão ver o resultado do cabelo de vocês. Eu comecei a notar que o meu cabelo, quando eu tava usando aquela escova, gente, tava... pode ir, irmão. Tava danificando muito. Aí eu parei, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Aí agora eu tô cuidando, né, gente? A gente tem que cuidar do cabelo, pro cabelo crescer bem... Bem saudável, né? Ainda mais eu que uso química. E... mudando de assunto agora, né? É... como eu vou fazer a sobrancelha, vocês vão ver. Quando a gente faz a sobrancelha, parece que faz uma limpeza na pele, né? Até realça mais o rosto da gente, né? Quando a gente faz isso. E eu marquei, era 3h30. Amanhã também eu vou fazer hoje. É... acho que o meu horário é 3h30 de manhã. Não, acho que o meu é 3h15 de manhã. 3h45 o horário. Então a gente já vai junto, né? Que é uma depois da outra. E vai ser no mesmo local onde eu fiz os meus cílios, né? Onde eu coloquei os cílios. Naquele mesmo lugarzinho que, inclusive, vocês comentaram bastante lá no Instagram, né? No direct. Que é um lugar bem chique, né? E é, gente. É porque eu não filmo muito lá. Mas lá é bem chique. O lugar. E lá é bem assim bonito, né? As coisas douradas. Do jeito que eu amo. E... é isso. Quando eu tiver... Quando eu voltar de lá, eu vou mostrar pra vocês o resultado das sobrancelhas. Meu rosto, gente, como eu expliquei pra vocês. Ó, quando eu tô em fase de ansiedade. E também é o período pré-menstrual, né? Já tá perto de vim, né? De ficar naqueles dias. Ó, minha pele como estoura de espinhas. Isso é normal, ó. Nesse período. Quando tá perto, né? Do período menstrual. Acaba que meu rosto pipoca de espinha. Gente, quem não me acompanha no Instagram, o link do meu Instagram fica aqui no direct, né? E... Comece a seguir lá, meus amores, né? E fala que vocês veem aqui do YouTube. Pra eu saber que vocês vieram aqui do YouTube, né? É isso, amores. Mais tarde, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar o resultado, né? Então, assim, tá lá embaixo com o vaguinho. E hoje de manhã, né? Já aconteceu o quê? Vaguinho, gente. Deixou o celular cair. Já acordou hoje com prejuízo, né? Agora pela manhã. E o conserto já vai ser quase 500 reais. iPhone, gente, caiu no chão, já era. E ele deixou cair, bateu bem na quina. Aí vai ter que consertar, né? Porque ele precisa do celular pra fazer as coisas dele, pra eu poder falar com ele também, né? Ai, gente, e hoje foi bom que a casa já tá bem limpinha, né? Então, já ficou mais tranquila hoje. E outra coisa, nos próximos vídeos também, vocês vão começar a ver, gente, os preparativos pro nosso San João, né? A gente vai preparar umas comidas deliciosas no San João. E também, logo depois do San João, já vai ter o quê? Aniversário de Heitor. A bancada de mármore já deve chegar também, né? Eu acredito que vai chegar depois desse San João. Então, estou ansiosa, né? Pra mostrar tudo pra vocês, né? E é isso, amor. Tô começando demais, gente. Eu fui lá no correio, né? Receber o quê, gente? Receber a minha box, né? Que eles vieram entregar aqui e no dia eu não tava aqui em casa. Deixa eu puxar aqui. Olha. Vem assim na caixinha. Gente, ó. Três produtos. Tudo que eu não tenho, gente. São produtos maravilhosos. Eu tava doida pra testar. Que é o Acid Gold. Um acidificante. Que é muito bom quando o cabelo da gente tá poroso pra equilibrar o pH do fio. A milagrosa, né? Que é a máscara pós-química. Perfeita pra depois que você aplica a progressiva, né? Que você faz algum procedimento químico no cabelo. Muito bom. Que eu também não tinha. E o lançamento, o reparador babosa e azeite de oliva. Porque eu tenho a linha completa, né, gente? A linha completa. E agora está, né? Agora que tá completa, né? Eu não tinha a linha completa porque só faltava esse produtinho. E, amores, acabei de tomar meu banho, né? Ai, tão bom, né? A gente tomou um banho. E aí agora, amores, ó. Vistinha uma roupinha aqui. E agora vamos lá, né? Porque eu vou fazer as sobrancelhas. Foque bem nessa sobrancelha o antes, né? Ó. Vocês vão ver o depois. Vocês verem a diferença que dá depois que a gente faz uma sobrancelha. É isso, amores. Já depanhei o Heitor, né? Ele tá bem vestido. Heitor. Sofia tá lá embaixo brincando com a prima dela. E já estamos atrasados, né? Deixa eu pegar a minha bolsa que eu já tava esquecendo. E, amores, acabei de... Chegar da sobrancelharia, né? Que fala. Gente, olha como ficou. Ó. A diferença, né? Que dá uma olhada, gente. Perfeito, hein? Gostaram, gente, das sobrancelhas? Parece que faz uma limpeza no rosto, né? Dá mais uma iluminada quando a gente limpa, né? As sobrancelhas, no caso, quando a gente faz, né? Meu Deus do céu. Que diferença. E é isso, amores. Graças a Deus, né? Deu certo ir lá. A manhã também fez o dela. Ficou perfeito também, né? Eu compartilhei também no Instagram. Quem não me acompanha no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo. Lá vocês conseguem me acompanhar em tempo real. Fica também mais fácil pra gente se falar, né? A gente bater um papo. E é isso, amores. Espero muito que tenham gostado de acompanhar aí um pouco do meu dia, tá bom? E não se esqueça de deixar o seu like. Se você é novo e não é inscrito, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Deixe aí seu comentário. E é isso aí, amores. Beijão e até o próximo vídeo. E é isso aí, amores.